Olá pessoal, ouçam, tenho 2.500 vídeos, ok, no YouTube, 2.500, então, às vezes, quando você vai ao canal, é difícil saber por onde começar porque é tudo aleatório, então eu queria criar um vídeo para iniciantes, o básico, portanto, se você é novo no meu canal, se tem amigos e familiares que são novos no meu programa, este é o primeiro vídeo a assistir, ok, então deixe-me apenas de compor, eu vou fazer isso muito, muito rápido, cheto ou cetose, o que significa cheto? Quando você queima gordura, sua gordura se decompõe nessas coisas chamadas cetonas, seu corpo pode usá-los como combustível, ok, portanto, seu corpo pode realmente funcionar com cetonas, é uma fonte de combustível muito, muito melhor do que o combustível de açúcar que a maioria das pessoas utiliza, é um combustível mais limpo, gera muitos outros benefícios, que eu abordo em outros vídeos, ok, então cheto basicamente significa que você está queimando gordura, certo, a cetose saudável é uma versão da cetose normal, mas com uma diferença, o princípio que eu uso é que você não emagrece e fica saudável, você tem que ficar saudável primeiro para depois perder peso, então ficar saudável basicamente significa, em relação a alimentação, fornecer todos os seus nutrientes, ok, então você está comendo alimentos de alta qualidade que fornecem todos os nutrientes, então você obtém os requisitos que nossos corpos precisam, então, o que eu recomendo é algo chamado cetose saudável, certo? Então essa é a versão, a outra ação que eu recomendo é algo chamado cetose, o que é aquilo? Isso é G1 intermitente, o que é aquilo? That is a... Não é uma dieta, é um padrão de comer e não comer, então, em vez de fazer 3 ou 6 refeições por dia ou lanches entre as refeições, você está comendo com menos frequência, o que? É, porque toda vez que você come, você aumenta um hormônio, a insulina, o excesso de insulina é muito perigoso para o corpo, então, o que estamos tentando fazer com a cetose saudável e o G1 intermitente é reduzir o excesso de insulina, não estamos tentando reduzir o a zero, estamos apenas tentando nos livrar do excesso, a grande maioria da população tem excesso de insulina, mas nunca foi testada, os médicos geralmente não testam, eles estão se concentrando em seus açúcares, Ou talvez no sangue ou glicose no sangue, mas não na insulina em G1, ok, eu tenho vídeos sobre isso, mas você pode assistir em outro vídeo, mas o ponto é que estamos tentando diminuir a insulina, então, para fazer isso, você precisa comer com menos frequência, digamos que você comece com 3 refeições por dia sem lanches, e depois vá para 2 refeições por dia sem lanches, e isso seria considerado G1 intermitente, e algumas pessoas fazem uma refeição por dia, Mas a questão é que é só comer com menos frequência, não é necessariamente focado na redução de calorias, mesmo que você esteja consumindo menos calorias, o foco não está nas calorias, é sobre comer com menos frequência, no final do dia, teremos fornecer todos os nutrientes, por isso precisamos de uma certa quantidade de calorias, O legal do G1 intermitente é que, como você está comendo com menos frequência, as necessidades de nutrientes diminuem porque o corpo começa a ser conservador com seus nutrientes, ele começa a segurar ou reter mais nutrientes, então o que você precisaria para 3 refeições por dia, ok, quanto aos nutrientes, você precisaria de menos nutrientes para 2 refeições por dia, só porque o corpo se adapta, As vezes as pessoas estão preocupadas em perder massa muscular, bem, a outra coisa legal é que quando você faz G1 intermitente, certos hormônios, como o hormônio do crescimento, aumentam drasticamente para evitar que os músculos sejam perdidos, ok, então seu corpo tende a conservar proteína também quando você faz G1 intermitente, então você não vai perder massa muscular, portanto, as duas principais coisas que ajudam a diminuir a insulina são a redução de carboidratos, Estou falando do açúcar, dos carboidratos refinados, dos grãos, das massas, dos cereais, dos biscoitos, dos waffles, do suco, do álcool, eu tenho muitos vídeos sobre isso aqui, tipo uma tonelada, mas isso só dá um resumo, e também o número 2, comendo com menos frequência, o que estamos fazendo quando realmente diminuímos os carboidratos e comemos com menos frequência é que estamos nos adaptando a queima de gordura, Na verdade, você está criando um novo maquinário celular para alimentar seu corpo com combustível de gordura, ok, e não mais com açúcar Agora, o que acontece quando você consome muitos carboidratos? A insulina entra, retira e converte em gordura, portanto, grande parte da gordura em seu corpo agora veio dos carboidratos, não necessariamente da gordura que você comeu, mas dos carboidratos que você comeu A outra coisa que as pessoas não percebem é que, na presença de muita insulina, você não pode perder essa gordura, então, se você tem um metabolismo teimoso e não consegue perder peso, sabemos que você tem muita insulina Existe um teste rápido para saber se você tem muita insulina? Sim, basta olhar para baixo agora, e se você puder ver sua barriga, você tem muita insulina porque esses são os principais sintomas de insulina alta Barriga gorda, pressão alta, colesterol alto, fadiga, especialmente depois de comer, diminuição da função cognitiva, falta de foco, memória fraca, mal-humorado, irritável, às vezes deprimido, rabugento por causa do problema de açúcar no sangue, desejo por carboidratos com certeza, e você está com fome o tempo todo, principalmente entre as refeições Quando você coloca seu corpo na queima de gordura e agora seu corpo está queimando gordura entre as refeições, porque antes não era, dependia de sua dieta e do açúcar da dieta Então agora, quando você está queimando sua própria gordura, uau, você consegue tirar a fome, tá? Você não está mais com fome, isso torna mais fácil fazer isso, você não assenha mais É por isso que o keto saudável e o joão são muito bem sucedidos a longo prazo, porque permitem que você o mantenha porque não está com fome o tempo todo Você não está desejando Às vezes, quando você procura cheto, vê esse pequeno gráfico de pizza bem aqui Dirá 20% de proteína, talvez 70% ou 65% de gordura, tanto quanto o total de calorias, 5% de carboidratos Ok, isso é muito confuso para as pessoas porque você tem que calcular calorias em gramas e isso e aquilo Ahm, esta é a simplicidade aqui Se você apenas imaginar o seu prato, ok, este é o seu prato Metade do prato deve ser salada ou legumes, ok Um quarto do prato deve ser proteína e o outro quarto deve ser gordura Portanto, esses 65 ou 70% de gordura, que parecem muita gordura Agora lembre-se de que o drama de gordura é mais do que o dobro das calorias de carboidratos e proteínas Então isso é endanoso Na realidade, o volume de gordura é realmente apenas um quarto do seu prato e grande parte dessa gordura é realmente misturada com a proteína Então não é tanto quanto você pensa e então temos essa pequena quantidade de carboidratos aqui apenas para manter é muito Muito simples, ok Inxerto saudável e vou fazer G1 não é apenas sobre perda de peso Harta-se de deixá-lo super saudável para reduzir a inflamação, para ajudar sua função cognitiva, melhorar seu humor geral, fazer o corpo funcionar melhor Ok, agora que você tem o básico, agora você pode ir para o resto dos vídeos Obrigado por assistir E, se você está gostando deste conteúdo, inscreva-se agora e eu manterei atualizado sobre os próximos vídeos E, se você está gostando deste vídeo